Ela tem diversos objetivos, né? E pra que ela tenha um ambiente, se torna um ambiente saudável, a gente tem que superar diversas problemáticas. Claro que a ambiental, foi uma das primeiras coisas que eu falei das questões dos danos ambientais, da degradação ambiental e a questão dessa população, que mora muito mal. A escola nessa região é uma coisa terrível. São três turnos diários, mas um noturno. Um total de quatro turnos. Três no período de dia e um noturno. Sendo que muitos alunos ainda vão de ônibus, até para valinhos, no município é. Quer dizer, é uma situação... A gente não pode também falar, tá, já estão morando aí, vamos deixar, como é que tá, já estão afrontando. A nossa intenção é que essas pessoas tenham uma melhoria na sua qualidade de moradia, não uma piora. Agora, essa é a intenção da operação urbana. Claro que a gente tem um monte de coisas para debater, para discutir. Como que será, para onde vão as tipologias habitacionais, que a Conceição bem mencionou anteriormente, são questões que a gente precisa discutir com o SEAB, com o Conselho de Habitação e com a própria população. Esse é isso que é um ente. Esse verdinho é uma... O pessoal sai dali e vai para o verdinho ou é tudo gente nova? Não, não. São áreas somente para a prosperidade da população da macrozona 7. Ó, atendimento de famílias e residências em áreas inadequadas ou desadensamento de núcleos a serem regularizadas da macrozona 7. Exclusivamente. Não é para pessoas novas. De jeito nenhum. E a área rural, aquela E2, e que pedaço que é aí? Aqui, ó. Esse pedacinho é o E1, que é a área que já hoje está dentro do perímetro urbano. E o E2 são os verdinhos escuros. Isso aqui é uma mancha aproximada a ter refinamento, né? Claro, a gente não tem... Acho que a água que você não está aqui na mão, porque você está dentro de apenas a mão de tomada, porque a criação do perímetro urbano, para outros, voltados para o aeroporto, é até a estrada de cidade. É esse trecho aqui. E essa área, ela só entrará nos estudos, pelo menos, como uma área, uma proposta para a incorporação urbana, se for viável para as reis de transferência dessa linha. Porque senão não interessa... Senão não faz sentido, senão não precisa entrar no parceiro. Porque ela tem... Ela tem a destinação exclusiva, né? Já tem 3 milhões e meio de metros quadrados nessa área, que é onde os esforços de nosso ponto de vista devem se concentrar para viabilizar a plantação de urbano e não ficar abrindo a zona rural indefinidamente para a incorporação... Você não viabiliza a sua requalificação. Uma coisa é a gente estudar uma ampliação nesse trecho, porque tem um urbano aqui, um urbano aqui e uma área vazia aqui. E a gente sabe que tem um interesse mesmo. Então, há um interesse, inclusive, de captação de recursos dessa operação urbana. Esse recurso a gente entende como pertinente. Esse trecho, se for considerado inadequado ao uso habitacional, não entraria no polímetro urbano. Fique, continua o rural, nós temos uma divisa clara aqui, que é o loteamento. Não há por que ficar fazendo áreas rurais para o urbano, sem o objetivo claro. Antes de voltar só com o F2, para ela... Não está ainda. Está no erro. Já vou chegar. É o próximo. Vocês têm uma perspectiva de quanto vocês vão captar de recurso para esse fundo? Vocês lembram a nossa pré-estimativa? Agora a gente precisa refinar cálculos e tudo com... 800 minutos. Cálculos a serem refinados com finanças, questões jurídicas a serem refinadas com jurídicos, questões habitacionais precisam ser refinadas com o SEAB e muitas outras questões com muitas outras secretarias e com outros órgãos de governo estadual e federal. Esse é o estado da arte como ele se encontra hoje. Ele não está pronto, ele não está acabado, ele está aqui para ser criticado e melhorado. Esse é o setor F1. É importante uma colocação. Tanto que o setor F como o setor E, em todas as áreas que eventualmente têm a ser inseridas e o que lêem com os pontos locais, é que você todas as vezes passa um problema real. E aí acaba aquela história de você simplesmente ir para dormir com a área do NX e acordar com a área do NX, tá? Então, se você está recebendo algum benefício pela implantação, esse benefício não é automático. A inserção da área não é mais automática. Ela é automática se houver uma contrapartida para o município. Então, isso é uma modificação do conceito que acho que é extremamente importante ser entendido. Eu não estou simplesmente... Tudo bem, a área que está sendo colocada aí, ela tem um fundamento, um estudo que foi feito, mas ela não está sendo simplesmente aprovou a lei e isso é aquele que está falando. Existe uma fase anterior que você tem que contribuir com a solução dos problemas desta região para consumir o Guilherme do Pai. Isso que eu coloquei uma compreensão, que é mais uma questão de sócio-oriental, porque a gente vai permitir com isso que quem tenha condições de estar em uma propriedade, talvez hoje, mesmo com esse metanismo, se alterar o zoneamento, mas a longo prazo quem vai se beneficiar é quem tem recurso, não são as famílias que estão lá que realmente podem se beneficiar com a sua propriedade. Como que um camarada vai fazer um investimento desse, o cara não tem nem dinheiro nem para acabar o terreno dele? O cara não pode fazer o investimento ali porque ele não pode ficar ali. É, mas é isso que eu estou dizendo. Você acha melhor eu deixar embaixo da clube de ruir? Não, eu acho que... O campeão jogando querosene na cabeça dele? O que eu acho melhor é que a prefeitura não beneficie sempre o interesse de quem tem recurso.